A loja oficial da Simons, em Ribeirão Preto, da Avenida Presidente Vargas, 1672, de portas abertas. É isso mesmo, com todas as normas de segurança, álcool gel, máscara, a loja toda arejada, a loja está pronta para te receber. E para comemorar a campanha do Dia dos Pais, com 40% de desconto na linha Bambu, continua. Até o dia 31 de agosto, toda a linha com 40% de desconto. A linha Bambu é aquela linha do conforto, do descanso, anti-estresse. Os fios Intense, que aliviam as tensões físicas do corpo, trazem para você uma noite diferente de descanso. Frescor e suavidade, a flor da pele. A linha Bambu tem o poder de absorção 4 vezes maior do que a do algodão comum. É ideal também para as pessoas alérgicas, pois toda a linha Bambu é hipoalergênica. E tudo isso com 40% de desconto, para você parcelar em até 12 vezes, sem juros. Confira esta grande promoção e toda a linha da Simons na loja oficial de Ribeirão Preto. Da Avenida Presidente Vargas, logo próximo a João Fiuza. Os horários atualmente disponíveis são os horários das 9 às 17 horas, de segunda a sexta e aos sábados, das 9 às 13. Venha conferir de perto um Simons para você. Simons para você.